São órgãos fundamentais para o equilíbrio interno do corpo humano, por isso é importante manter a hidratação, ou seja, beber água de forma equilibrada, evitando problemas renais. Vamos chamar o repórter Alex Maffel vivo. Alex, meu querido, bom dia pra você. Então, o que é que causa a insuficiência renal? Só o fato de não ingerir líquido ou existem outros fatores que podem provocar? Olá Renata, bom dia pra você, bom dia pra todos e de volta aqui no Manhã Cidade, olha só, além da boa hidratação, né, é importante também, né, a pessoa não consumir sal, né, evitar realmente o sal e o tabagismo também, né, mas sobre esse assunto a gente vai conversar agora com o doutor Ildefonso, Ildefonso Rodrigues, ele que é nefrologista, vai explicar melhor pra gente agora o que é na verdade a insuficiência renal. Doutor, muito bom dia, seja bem-vindo à Rádio Cidade. Conte pra gente, essa é a primeira pergunta, né, porque muitas pessoas às vezes podem ter dúvidas, né, então gostaria que o senhor explicasse o que é a insuficiência renal. Bom dia. Bom dia. Bem, a insuficiência renal, ela pode ser classificada em duas situações. Quando existe uma perda súbita da função do rim, é chamada insuficiência renal aguda. Quando é uma perda crônica e progressiva, é insuficiência renal crônica. Cada uma tem causas específicas e tratamentos específicos. E aí a gente começou falando aqui, né, justamente pra o nosso ouvinte, que uma boa hidratação e evitar, por exemplo, sal, seria a iniciativa aí pra evitar a insuficiência renal, né, mas outros fatores também podem contribuir pra que as pessoas não tenham insuficiência renal. É, exatamente. A insuficiência renal aguda é uma perda súbita da função renal, normalmente causada por uma desidratação, pelo sangramento, choque hemorrágico, né, e até algumas drogas que podem causar uma infecção. A insuficiência renal aguda, a chance de recuperação até um mês de tratamento clínico, tem chance de recuperar e a pessoa ficar totalmente curada. Depois de um mês fica mais difícil, ela pode evoluir pra insuficiência renal crônica. A insuficiência renal crônica, as causas mais comuns, existem várias causas, mas a mais comum é diabetes e hipertensão. Então o sal é importante no controle da pressão, da hipertensão, e o controle da diabetes também é muito importante, porque quando você vai num serviço de hemodiális, praticamente 80% dos pacientes que estão fazendo hemodiális, a origem, a causa dessa lesão crônica do rim foi a diabetes e a hipertensão. Apesar que tem outras doenças que podem causar, doenças imunológicas, câncer, o próprio Covid, que levou muito paciente à UTI e à infecção pelo vírus, levou um quadro de insuficiência renal aguda e até crônica. Quando a pessoa tem uma pré-disposição, já tem uma doença base, que pode levar à insuficiência renal crônica. Doutor, como o paciente, a pessoa pode perceber que está tendo insuficiência renal? Bem, normalmente o paciente, a primeira queixa dele, primeiro tem as histórias básicas, né? A diabetes, a hipertensão, faz uso crônico de analgésico, de antisfamatório, são pacientes que fazem muitos exames usando contrastes, né? E não tem aquela preocupação com a dieta adequada. Então o paciente começa com o sintoma, o principal é a perda do apetite. Depois começa com anemia, começa com inchação, com falta de ar. E quando vai ver, ele está realmente com uma função muito comprometida. A gente tenta fazer um tratamento conservador, que é um tratamento que, se a gente conseguir bloquear a evolução da doença, já é uma vitória. Mas na maioria das vezes o paciente evolui cronicamente até a paralelação do rins. Com isso ele vai ter que fazer hemodiáris ou diáris peritoneal. E suportando passar essa fase, recuperando, saindo ele e estabilizando ele, aí pode estudar na possibilidade de um transplante de acordo com a doença de base. É importante, por exemplo, ele estar... Oi, pois não, Renata? Desculpa te atrapalhar, Alex. Aproveita aí, doutor Delfonso, que é uma sumidade no assunto. A utilização de alguns medicamentos ao longo da vida pode provocar algum quadro de insuficiência renal? A gente, sem nem mesmo saber, né? Algumas pessoas utilizam alguns medicamentos a vida toda e de repente recebem o diagnóstico de insuficiência renal. Qual o tipo de remédio que não se pode tomar de jeito nenhum? Renata fez uma observação aqui importante, doutor. Sobre a questão daquelas pessoas que fazem uso de medicamentos aí, às vezes por toda a vida, né? O uso progressivo desses medicamentos pode levar aí a uma insuficiência renal e qual tipo de medicamento, por exemplo, as pessoas não devem utilizar de maneira nenhuma porque pode causar aí a insuficiência renal? Bem, a maioria dos anti-inflamatórios, né? Principalmente os escofenacos, evoltaren, cataflan, profenide, isso aí a pessoa tem que ter uma indicação médica, precisa pra saber se ele já tem uma lesão, tem uma predisposição a ter insuficiência renal. Então essa medicação não deve ser usada assim, cronicamente, por um longo tempo. Existem alguns anti-inflamatórios ou até mesmo analgésicos, puro, que tem excreção tanto pelo rim como o fígado. Então a gente faz aquela seleção, escolhe esses anti-inflamatórios que tem um potencial de agressividade no rim menor. Então é importante realmente as pessoas procurarem aí orientação médica, né? Começou a sentir algum sintoma, né? Perca de peso, né? A questão, por exemplo, da anemia, qualquer sintoma ali que... a falta de apetite, né? Então procurar um especialista, procurar um médico pra ter orientação aí adequada, porque como toda doença, né, doutor? Às vezes o diagnóstico precoce, sempre, na verdade, o diagnóstico precoce é fundamental. Exatamente. Como eu falei, a falta de apetite seria um dos primeiros sintomas, o enjoo, o mal-estar, o vômito, a cor parada, aquela pessoa com uma cor bem característica de palha, né? Então isso aí leva a um pensamento de imediato a uma doença renal crônica. E se você intervém logo no início, você tem chance de recuperar o obeso, de não deixar aquela doença progredir, ela chegar a uma paralisia total da função renal. Perfeito, doutor. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua explicação, sua participação aqui junto com a gente no Manhã Cidade. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Alex. Obrigada, doutor Edelfonso, também. Olha, a melhor maneira de evitar problemas no fim, é fazer uma coisa simples, que quase todo mundo esquece de fazer todos os dias, beber água. Só que a galera toma um copo de água de manhã, aí fica o resto do dia. Vai tomando refrigerante, café, não sei o quê, e quase não toma água. Então tomem água, porque às vezes é uma bobagem, olha, já se tem uma dor nos rios.